Olá, que bom que nós estamos outra vez aqui para meditarmos na Palavra. Eu quero convidar você para estar com a gente. Podemos celebrar a Deus juntos, podemos nos aproximar diante do Senhor em momentos tão difíceis, mas com a convicção do cuidado dEle. Por isso, eu quero convidar você para estar em uma das nossas igrejas. Deus trará sobre você o seu cuidado. Mas olhe para mim e veja essa palavra de Jesus em Marcos capítulo 8. Ele diz, Sabe, às vezes nós não percebemos. Às vezes temos olhos e não percebemos. Às vezes somos livres e vivemos como escravos. Nós temos a alegria do Senhor no nosso interior, mas não percebemos e vivemos acabrunhados, chorando, sem perspectiva. Você pode me dizer, mas muitas vezes falta o pão, muitas vezes falta a alegria, muitas vezes falta a paz. Eu quero te dizer, você precisa abrir os olhos. Como Jesus disse, você tendo o olho, você não vê, você tendo ouvido, não percebe, não ouve aquilo que Deus diz, quando Ele diz, eu sou o seu pai, eu estou ao seu lado. Se eu cuido dos pássaros, eu não cuidaria de você? Você precisa entender que você tem o nome de Jesus a seu favor. Tudo que pedir diz ao pai. Em meu nome, diz o Senhor, isso eu farei. Você não precisa mais viver escravo. Você não precisa mais viver sem visão. Você precisa perceber como os apóstolos aqui, que não perceberam que Jesus havia multiplicado de dois peixes e cinco pães alimentados, mais de cinco mil. Na verdade, a expectativa era de mais de dez mil, contando crianças e mulheres. Mas ouça-me, nós, quando estamos no meio do bombardeio, parece que esquecemos da mamnésia e nós não lembramos de tudo aquilo que Deus fez. Eu quero te falar, volte-se para tudo o que Deus é, tudo o que Deus fez e tudo o que Ele ainda fará na sua vida. Por isso eu quero orar e pedir que Deus abençoe você. Vamos juntos. Pai, agora, estenda as suas mãos sobre esse homem e essa mulher, desde a criança, adolescente, até o mais idoso. Eu peço, visita-os. Transforma, abre os olhos, para que vejamos o teu cuidado de pai, o teu amor, ó Deus, estendido a nós. Ó Deus, o teu agir sobrenatural. Estenda as suas mãos e abençoe cada um. Que em Cristo Jesus, cada um possa provar, ó Deus, o teu perdão. Possa provar a tua alegria, a tua provisão. E que em Jesus possam viver uma vida completamente digna do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te agradeço, eu clamo e eu louvo-te, Pai, pelo teu cuidado especial para conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo programa e vem estar com a gente. Até lá. Um abraço.